E olha que acabou de chegar aqui agora, atenção, imagens, ele que estava foragido, ele estava foragido há meses aqui sem querer aparecer, ele é Sérgio Miranda, uou! Olá, olá meninos e meninas! Você vai sentar aqui atrás um pouquinho. Ai, ok. Peraí que eu vou pegar o microfone aqui pra você. Ai, tá quase chegando aos 500. E aí ó, você segura seu microfone aqui, você é o único que pode segurar o microfone. Oi! Não tão perto. Oi! Fico bobo de ver esse gráfico aqui, cara. Beleza, galera, ó, eu ganhei aqui, todo mundo falou, tinha... Ganhou nada! Não, eu ganhei. Você vai furar? Não, mas eu vi muito mais na net do que você. Eu ganhei até que você me prove o contrário. Não, peraí, ô câmera, filma aqui esse celular aqui, por favor. Ô, é agora? Não, 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 na hora que eu falei, olha o tamanho da queda que deu. Dá um... foi lá pra baixo. Não é verdade. Aí aí depois subiu de novo. Muito bom. Ô, gente, vamos ajudar. Vai, que tu tá faltando... Cara, tu tá faltando seis. Vamos, vamos... Vamos trazer uma pergunta relevante aqui, ó. O DFF... Eu posso só falar aqui, o seu Felipe Eduardo, é... Edu Carioca. Ele perguntou alguns minutos atrás onde é que eu estava. Eu estou aqui. Sim. E nós já respondemos. É. Você estava no dentista, eu acabei de falar aqui. Ah, é verdade. Eu estava no dentista. Você não assiste? Ninguém assiste o... Você não assiste o programa? No dentista só tem Globo. Não tem YouTube. Ok, então vamos falar de uma coisa interessante. Eu até esqueci o que era aqui, peraí, eu não consigo ler. Não deve ser importante, eu não sei. O que esperar da LG esse ano? E aí, o que esperar da LG? Que acaba de marcar um evento para o G7... No dia 2 de maio em Nova York. Que eu não sei se estaremos presentes. Existe uma chance. De a gente conhecer de perto esse lançamento. Existe uma chance. Então, a questão toda é a seguinte, o que esperar da LG? Vamos antes... Aliás, a LG, se vocês já repararam, ultimamente no Brasil, eles apenas investem... Tem investido muito no... Não apenas, né? Mas tem investido muito mais no marketing do Q6 do que o G6. Mercado intermediário. É. Até porque o G6 não é aquela maravilha de lançamento. Agora, o histórico era... A gente tinha rumores de que eles cancelaram o G7 nas vésperas da apresentação na MWC. Sim, saiu notícia que o CEO lá falou, não, reiniciem o projeto. E recomeçaram do zero. Esses são os rumores que vazaram. Mas peraí, cai entre nós, gente. Quando esses rumores vazaram, vazou também o que seria o G7 que ia ser apresentado na MWC, que ia ser aquele com o notch. E aí, a gente aqui falou, opa, deve ter sido isso, né? Saiu até antes de tudo, de Zenfone 5. Viram o negócio com o notch e aí cancelaram. Deve ter sido isso. Isso que agora, tá todo mundo falando. E a própria LG confirmou, em imagens de PR que vazaram, que ele vai ter um notch. Eu acho que o notch não era o problema. Eu acho que se havia algum problema, tá no lançamento... Oi, aquela... Oi, eu tô... Tive a luz acesa aqui. A luzinha vermelha. Eu acho que era uma questão estratégica de ver, assim, se eu lançar... Levanta os banquinhos, por favor. Tá me dando uma agonia. Você parece que tá parecendo aquelas crianças no Nath com as carinhas, que senta naquele banquinho ridículo. Aquelas banquetas de prástico. Inclusive, é essa que ele tá usando aqui. É. Essa aqui é a banquinha. Ah, os banquinhos de neném? É, sei como é que é. O fanboy da Apple voltou. Eu acho que, na verdade, é mais assim... Se saísse com o notch, já tava a Asus, já tava a Samsung sem o notch, mas já tinha um monte de lançamentos tão similares que eu acho que o que ia acontecer com a LG é ela ficar perdida no meio do Ah, mais um telefone com o notch. Porque foi o que aconteceu. Tirando a Asus, que foi quem fez lá a apresentação... Quem mostrou primeiro, né? Porque não foi quem começou a vender primeiro. Sim, mas ela fez a apresentação e já fez brincadeiras dizendo... Brincando com a Apple do notch é menor que não sei o quê, bababá. Você não gosta de teatro? Não, acho que cada um faz o que quer. Não, porque você é reconhecidamente um... Fanboy. Então, o que esperar? Então, primeiro eu quero dizer o seguinte. Essa história, esse rumor que o CEO bateu o olho no celular e... Em fevereiro ele falou, reiniciou, você é balela. Você não reinicia um projeto. Você não reinicia um projeto e um mês depois ele tá pronto. Não existe. Leite não existe. A Apple já tá fazendo o iPhone, sei lá, daqui a dois anos. Pelo menos pensando nele já, entendeu? A menos que fosse uma modificação... Exatamente. ... ou refaçam isso, beleza. Agora recomece do zero. Até porque protótipos são lançados, assim, eles... A equipe lá de design, eles fazem mais de uma opção. Então, mais de uma opção estava sendo cogitada. O que eles devem ter, digamos assim, ah, esse aqui que vai ser, depois ele fala, não, não vai ser não, vamos mudar isso ou aquilo. Tanto que já tá aí. G7, a gente foi lá na MWC, lá a LG ficou muda, calada, não falou nada sobre isso. Perguntamos na G7, nem o time de lá, nem o time do Brasil, ninguém sabia de nada. Ou se sabia, ficou bem... O que a gente sabe é que eles querem trazer o V30S pro Brasil. É, eles... Mas aí, o que eu ouvi era, se não tiver um... um, tipo, um high-end G7, tipo, o G7, vamos trazer. O problema é que, com aquela corte frontal, com o notch, e com a câmera wide, que sempre foi diferencial, que agora o Zenfone 5 também tem, o que o G7 vai ser, se não um celular muito parecido com o Zenfone 5? Já não tem módulo, graças a Deus. É, graças a Deus. Módulos, né? É, no ano passado, ele veio pra concorrer com o S8, tinha tudo pra dar certo, mas veio com um preço muito mais... Ele veio fazendo coisa errada, na minha opinião, entendeu? Vocês estão perguntando se vai ter bem bolado do seu Sérgio, ó. E o Eduardo falou, saudades que eu tava do tio Sérgio. Cadê a maleta? A maleta está gravada. Ela está gravada. Ela existe. Ah, então é culpa de quem? O Luquinhos. O Luquinhos até saiu ali de cana, ele tava ali e deu uma escapada. Já saiu fora. Está no forno. Vai chegar. Vai, já. Já foi gravado na maleta. Ó, os comentários do YouTube aí, ó. Vamos fazer um jogo rápido aqui pra responder uma turma. Na verdade, você tá cansadão, hein? Tô mesmo. O que você fez hoje? Não, eu tô cansado, cara. Vê lá, Nuno. Não, fui lá nesse evento da GoPro aí. Nossa, eu também cansei, viu? E aí, tipo, na hora, a adrenalina pura, que é a loucura. Dimou a adrenalina pura, que é a loucura. Aí depois, depois que começa aí, dói um braço, aí a VK chega, eu não tenho força nesse braço aqui, ó. Eu torci o pé, caí no chão lá na minha sala hoje. Ó, eu não tenho força nesse braço. Eu não conseguia me levantar aqui. Entendi nada. É, que é só você ouvir. Se você ouvir o contexto, você vai entender. Mas não faz isso muito bem. Você viu, né? Não, eu tô com... Eu sou novo aqui. Agora é treta, vai ter treta. Não, mas eu sou... Eu torci o pé, eu vi o pé, tô com o braço doendo aqui. Eu sou destro. Ah, entendi. Ah, mas eu, por exemplo, eu sou destro de mão, mas chuto de esquerda. E aí? Eu não entendo vocês. Seu Sérgio, você vai escrever outro livro? Quando? Porque descobriram o teu livro aqui. Você tem um livro de Minecraft. É, agora descobriu o livro para grávidas. Descobriram o livro semana passada no Ao Vivo que você tem para grávidas. Que é o Guia de Dicas para Gestantes. É verdade isso. Eu escuto lá Sérgio Miranda. Eu grávida. Ó, temos fontes aqui. Eu... É, quer ver? Olha, eu sei que se você digitar Sérgio Miranda no Google, um monte de gente aparece antes do meu nome. Tem, inclusive, um deputado. Falecido. É, Sérgio Miranda. Tá aqui, ó. Põe aí, Tejada, que é a imagem aqui na tela. Tá no Cebo do Brechó aqui, ó, em Ribeirão Preto. E custa cinco. Eu, grávida. E é Sérgio A Miranda. Que é você, Sérgio Augusto Miranda. Não, eu tenho dois A's. Não, beleza. É, Sérgio Augusto Araújo de Miranda. Mas, peraí, ó. Tá aí, ó. Tem até o A's. Dois mil e quatro. Eu acho que... Quem eu era em dois mil e quatro? Eu não lembro mais. Publicaram um vídeo aí no teu... Um livro aí no teu nome e você não tá sabendo, ó. Pois é. Puta, que informação relevante, né? Peso. Quinhentos gramas. É, mas se o livro vai... Não, isso é pro frete, pra você saber. Cinco reais. Eu tô quase comprando isso aqui. Se você quiser mandar um superchat aí pra comprar, eu compro aqui o livro do seu cérebro. Gente, olha só o seguinte. O livro custa cinco... O livro custa cinco reais e o frete é nove e quarenta e dois. Um superchat do Tiago Moreira. Compre o livro, Will. Superchat de cinco reais. Ele mandou? Aham. Ah, então vamos lá. Já tá comprado, senhoras e senhores. Porque eu também agora quero saber quem é Sérgio Amiranda aí. Que eu não sei quem é. É um médico, gente. Pode mostrar aí, Tejada, que eu realmente estou aqui, ó, finalizando o pedido aqui, ó. Ih, cara, com frete deu catorze e quarenta e dois. E agora? Pô, nove e quarenta e dois de frete. Peraí, onde você tava na hora que ele falou isso? Eu tava vendo aqui no comentário. Nós estávamos conversando sobre isso. Meu Deus. Ah, o braço tá doendo. É, o braço. Aí atinge aqui o ouvido, entendeu? Aí complica. É que ao contrário de vocês, são apenas piões. Eu tô dirigindo esse negócio, prestar atenção em dez mil coisas ao mesmo tempo, entendeu? Eu fico montando, ó, momento Kenji agora, pistolando. Fico montando essa porcaria aqui, ó. Três horas, ele fica lá sentado com a bunda todo blando. Todo blando eu. Depois eu vou gravar assim. Pior que hoje eu nem dublei, cara. Nem isso fez. Caraca. Hoje eu nem dublei. Mas, Tejada, mostra aqui a minha tela, só pra falar. A pessoa tava reclamando que eu sou mão de vaca, que eu não comprei, tá? Então eu quero só mostrar aqui que... Pode mostrar aí. Tá comprado. Passou, senhoras e senhores? Espera só um pouquinho, a gente já comemora. Só pra finalizar. Ó lá, ó. Tá comprado. Por favor, atenção. Ó. Eu grávida de Sérgio Aminando em 2014, ó. E ainda parcelei aqui, ó. Em três vezes de R$4,92. Gente. Cada um com as suas dificuldades. Eu fui bem brasileiro aqui agora. Eu só passo vergonha. Mas vai recebendo, vai. Mesmo quando não sou eu, eu passo vergonha. Deixa eu fazergonha.